Alô Itamaraju! A Móveis Linhares está chegando! Não compre móveis e eletros agora! Vem aí! Mega Inauguração Móveis Linhares de Itamaraju! Produtos a preços incríveis! Não perca! Sexta-feira, 15 de setembro, a partir das 8 horas! Mega Inauguração Móveis Linhares de Itamaraju! As melhores marcas com produtos de pronta entrega em até 10x6 juros! Móveis Linhares, lugar de gente feliz! Móveis Linhares de Itamaraju!